Salve família, tamo de volta pra mais um vídeo aqui da nossa série do Cartola FC E galera, se liga nisso 89 pontos, mano 89 pontos escalando apenas jogadores de uma única equipe, velho 89 pontos, eu não tô acreditando até agora, mano Sério, eu não tô acreditando até agora que eu fiz 89 pontos Escalando jogadores apenas de uma equipe Eu vou mostrar pra vocês agora, daqui a pouquinho Qual foi a equipe que eu escalei Só que antes de começar, só lembrando que se você é novo por aqui Já vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho das notificações Porque assim vocês vão ficar por dentro de tudo que tá rolando no mundo do futebol E também com o seu time Deixa esse like marotaço pra tá fortalecendo o nosso crescimento aqui dentro do Youtube Chega de enrolação Vamos começar esse vídeo então Vou mostrar pra vocês o time que eu escalei aqui Que me proporcionou 89 pontos, mano Se liga nisso, 89 pontos, eu não tô acreditando Sério que eu não tô acreditando ainda Deixa eu vir aqui na minha escalação aqui pra vocês verem E se liga O time do Internacional me rendeu aí 89 pontos no Cartola Eu escalei o time inteiro do Inter Pra quem assistiu o último episódio aí, que foi o primeiro, né Eu expliquei tudo o que ia tá acontecendo Como que ia ser a série, né Como que ia ser o começo da série aí E, mano O meu primeiro A minha primeira escalação Foi a equipe do Corinthians E eu fiz 50 e poucos pontos ali com a equipe do Corinthians Se não me falha a memória E agora Eu fiz 89 com a equipe do Inter Mano Foi muito surreal, velho Porque Não tem como, mano Eu escalei o time inteiro do Internacional E fiz mais pontos do que eu faria Escalando um time normal Tipo, de outros times, assim Entendeu? Intercalado Então Foi um negócio muito bacana Que eu resolvi trazer pra vocês Foi mais um teste, assim, né Eu não sabia que eu ia fazer Tanto ponto, assim E eu tô fazendo Muitos pontos aí Com essa nova série, mano E eu tô gostando muito Tô achando muito bacana Tá trazendo isso aqui Esse conteúdo pra vocês 89 pontos Eu nunca tinha feito isso, eu acho 89 pontos Muito ponto E Vamos ver se o próximo time Que eu for escalar A gente consegue pegar 100 pontos 100 pontos É a meta aqui De um desses vídeos Que eu tô trazendo pra vocês, mano Eu quero fazer 100 pontos Escalando apenas uma equipe Eu acho que tem como Eu acho que dá certo Eu acho que se eu escalasse O time do Palmeiras aqui Eu teria feito 100 pontos, mano Porque o Palmeiras ganhou de 4x0 do Santos E Melhor nem falar sobre isso, né Então, mano Olha aqui Escalei o time inteiro do Internacional E consegui 89 pontos E isso já foi muito bom, cara Muito bom mesmo Tô muito, assim, chocado Porque eu não esperava isso Não esperava mesmo Que o Inter fosse fazer Toda essa pontuação, né E na próxima No próximo episódio Da nossa série aí Eu vou trazer outro time Pra vocês aqui E a gente vai ver Quantos pontos A gente vai conseguir fazer Com esse próximo time Beleza? O vídeo vai encerrando por aqui Espero que tenham curtido Se vocês curtiram Não esqueça de deixar o seu like Já vai se inscrevendo no canal Se você for novo E é isso aí Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E eu ainda não tô acreditando Que eu fiz 89 pontos Abraço E eu ainda não tô acreditando E eu ainda não tô acreditando